Agora a casa tá ficando dividida pra caralho, tá começando a ficar grupinho lá. Mas eu falei que ia acontecer. É, mano. Vocês começaram muito bem, tipo assim, normal. Não, é normal. A diferença... A vibe... A vibe de vocês... Peraí. A diferença de vocês pra nós é que a gente começou bem, porém já começou meio que... Que teve as brigas, assim, mesmo comigo. Sim, sim, sim. Caralho, a Tainá tá se amarrando e tu se amarrou. Mano, você quer ver como que ela voltou. Você vai pro reto. Mano, ela é amargada. Beijar bem. Ele falou. Ele falou. Mano... Valei com ele, valei com ele. Aquela cara de golpe, tá ligado? Falei com tu. Mano, mina... O olhar dela... O olhar dela... Mano, penetrante. Quer ir no banheiro comigo? Não. Não, a gente tem que conversar, mano. Ó, tipo... Aqui. Não tô te ouvindo. Se a gente... Tipo assim, se a gente ficar... Se a gente ficar... Se a gente ficar... Segue o baile... Fugiu... Fugiu... É. Cara, mas eu acho que tipo... Eu também não acho, sabe? O Paulo vai ficar meio... Seguiu o jogo mesmo. Eu falei lá... Na varanda... Que eu não ficaria com você, não pelo Paulo. Mas... Não, isso não tem nada a ver. Tem sim. Sabe por quê? Ela falou pra eu não ficar. Porra, mais uma coisa... Não dá com a Larissa. Tanto conversar... Eu tento conversar com ela. O que foi, caralho? Eu sou uma pessoa tranquila, mas... Se eu sentir alguma vontade, assim... Se eu vejo que eu tô muito... Cotidiano, na rotina... Mudo uma chavinha na minha cabeça e às vezes eu nem ligo pra consequência. Tu sente muita vontade? Muita. De pegar aí... Pegar ela? É... Eu também me sentiria super à vontade. E eu acho que ela... Falta esse start no momento. Então vai ser a luz. onto a luz. Ei, ei, ei! Relaxa, Nani. A Lari espera... Acho que uma ação minha... Sempre espera algo... Da minha parte. E eu ali fui. E ela falou, não, calma, calma, calma. Ela falou, não, calma, pessoal. Mas ao mesmo tempo ficou falando que queria me dar um beijo. Eu fico perdido ali.